Pessoal, o filme da Turma da Mônica já ultrapassou Marighella, em duas semanas de exibição já ultrapassou Marighella, que tá meses em cartaz. Vamos entender esse assunto, entender o que a esquerda tá chorando agora. Essa notícia foi sugerida por Anderson R., camarada Iacov e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O filme, chamado Turma da Mônica Lições, é baseado, lógico, na história do Maurício de Sousa. Todo mundo aqui no Brasil conhece os quadrinhos do Maurício de Sousa, da Turma da Mônica. A Mônica, eu imagino que é Magali, Cebolinha e Cascão, deve ser isso. E tem as aventuras dele, todo mundo leu o gibi quando era criança e coisa e tal. Então, muito bacana, tá fazendo um sucesso grande. E isso quebra algumas narrativas da esquerda. A esquerda adora levantar a narrativa de que os cinemas nacionais só abrem salas pra superproduções de Hollywood e coisa e tal. E aí um filme, uma obra-prima como Marighella, acaba ficando com poucas salas e não sei o que lá, não sei o que lá. Quando isso não é verdade. Os cinemas planejam a quantidade de salas pela quantidade de público que cada filme vai ter. Ah, isso resulta em mais salas pros cinemas, pros filmes americanos lá de Hollywood? Sim. Por quê? Porque são filmes que o pessoal sabe que vai ter muita gente querendo ver. E de fato, com a bilheteria de um dia, dois, eles já redirecionam a coisa, já aumentam o número de salas ou diminuem conforme for o caso. E inclusive, quando o Marighella saiu, ele deu uma sorte do caramba, porque ele saiu na mesma época do Eternals, que foi um filme muito bosta lá de Hollywood, ninguém gostou do filme, não é por questão de lacração. Não, o Eternals é legalzinho o filme, assim você vê. É que a história é meio truncada mesmo, eles tentaram num filme só apresentar 18 super-heróis novos, ficou um negócio meio, sei lá, forçaram um pouco a barra ali, podiam ter feito um negócio diferente, né, em termos de apresentação ali, mas enfim, isso não vem ao caso. E o caso da Turma da Mônica mostra que o problema não é preconceito com o cinema nacional. Um filme nacional ou do cinema nacional pode perfeitamente fazer sucesso. A questão é, o pessoal tem que fazer filme que as pessoas queiram assistir. Não dá pra ficar fazendo filme pra tentar ensinar coisa pra população. Não, vejam o grande herói que foi Marighella, não sei o que lá. Todo mundo sabe que o Marighella foi um terrorista que matou gente pra caramba, que escreveu o manual de terrorismo que o pessoal usa até hoje. Não só aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, os terroristas usam o manual escrito pelo Marighella pra fazer terrorismo e coisa e tal. Então, assim, não é uma coisa que ninguém queira ver esse tipo de coisa. O público não tá aí. Ah, tem o público da esquerda. A esquerda foi ver o Marighella. Tenho certeza que o pessoal da esquerda se amarrou e coisa e tal. Choraram e coisa e tal. Sabe aquelas fofiques de esquerda? Então, deve ter tido tudo isso. A questão toda é, o público de verdade não tá nem aí pra esse tipo de filme. O problema do cinema nacional é esse. Ele adora fazer filme pra ele, pro próprio cineastra, pro que ele acha bacana. Ele quer ensinar pro público coisas maravilhosas que tem na cabeça dele. Não, não é esse o caminho correto. O caminho correto é você ver o que o público quer assistir e fazer um filme pra lá. Você até pode botar uma mensagem no filme. Eu não vejo isso como errado, não. Eu acho que sempre teve isso no cinema. Sempre teve filme com uma mensagem, com uma ideia e coisa e tal. O problema é que não é isso que os cineastras brasileiros fazem. O que eles fazem é só a mensagem. Eles não fazem nada que não seja lacração e doutrinação e coisa e tal. Mas ninguém quer ver essas porcarias, né? Eles dão sorte de vez em quando, como foi o caso do Tropa de Elite, quando, sem querer, eles esbarram numa coisa que o pessoal quer ver, né? Que era o caso da polícia lá e, curiosamente, saiu pela culatra. A história é porque eles queriam botar o Capitão Nascimento como sendo um vilão, um policial malvadão e coisa e tal. E o pessoal se amarrou. A turma queria ver. É isso mesmo. Quem fez sucesso, quem virou o herói da história, era o Capitão Nascimento, na visão do povo brasileiro. Isso só mostra o quanto essa elite do Leblon ali, de esquerdistas do Leblon ali, tá descolada da realidade brasileira. Eles querem fazer filme pro grupinho deles ali e depois ficam chateados. que só tem aquele grupinho deles assistindo o filme. Não tem mais ninguém ainda do povo em geral. Vocês fizeram o filme pra esse grupelho mesmo? Tem que estar acostumado. A bolha da esquerda é uma bolha deste tamanzinho assim. Enfim, é lógico que Turma da Mônica faria sucesso. Já deve estar cheio isso daí. Em 2019 fez mais de 2 milhões de espectadores. O primeiro filme, que foi Turma da Mônica, Laços. Então, esse agora, a expectativa é que chegue próximo disso daí. Então, assim, eu acho muito bacana. E mostra o quanto a esquerda tá errada. É lógico, eles não vão aprender a lição, né? Já tem esquerdista falando Ah, não, porque é fácil botar 4 crianças brancas pra competir com um esquerdista negro maltratado e não sei o que lá. É lógico que... Aí os cinemas abriram as portas... Pô, para com isso, né? Vamos parar de brincadeira. Primeiro, porque Marighella não foi negro. O cara ali inventou de botar o Marighella negro porque quis. Não foi negro coisa nenhuma. E depois, que não é isso. É lógico que não foi isso. Não foi o cinema que abriu as portas. Não, foi as pessoas que quiseram assistir o filme. Principalmente, porque eu vou dar uma dica pra vocês. Ninguém gosta de filme indoutrinador. Ninguém gosta de lacração. As pessoas vão pro cinema pra se divertir. Elas querem se divertir. Querem ver um filme legal, um filme que emocione, um filme bacana, coisa e tal. Não lacração, não doutrinação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.